Música Vivo sonhando Sonho a portada Viva a tua vida, amor Salva com trabalho, estou Forte de sofrer, sem ter mordi Morrer Eu vi um bama Sujo de lama Vida, mama, é vida Sem conceito, sem trabalho Fraco de sofrer, sem ter mordi Viver Música 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 E sofrer sem devolver Morrer Morrer